A gente vai de mundo, ó Temos escolher mundo Capitais Não, capital não Vamos de mundo, pô, mundo é melhor Vamos de mundo, vai, mais legal Ó, 21.955 Foi o Vitor que fez um No domingo É isso? Eu tenho que adivinhar agora? É isso aí Pela calçada? Ásia, deve ser Ásia Aquele mapa que tá aparecendo ali do lado não é nada É o mapa da resposta Ah, deixa eu ver uma palavra aí, eu vou pegar pela palavra É em inglês, ó Japão Não, mas calma, deve ser Pô, é só um ônibus, vai ver mais, vai mais Ó, tem um maluco ali dica Aquele cara do X-Man Ele é o Wolverine Não é ele não É o Wolverine, gente, é o ator do Wolverine Nossa, parece um dublê dele Ô, Evaldinho, põe o mouse em cima do carinho Canguru, Austrália Ó, é ele mesmo Austrália Austrália É Mas, pô, e essa língua aí? Que língua North North Bond Angar O que é aquela menininha ali no mapa? É a nossa, é a gente Ah, tá Tá escrito o nome da Austrália aí Que lugar da Austrália você sempre coloca? É a Austrália mesmo? A Austrália é muito Mano, eu acho que é a Austrália porque tem muita coisa escrita em inglês Ó, tem a bagulha da Cid Perto de um lago, ali é um lago Ali é Cid, né, esse desenho ali da imagem Perto de um lago, agora coloca aí Gente, só pode ser assim As imagens ali Tenta do Sidney É dica É dica É a cidade? Não, a gente acha que é do país É, porque se for assim Aquele negócio fica em Sidney Fica Põe aí em Sidney, vai, vai, vai Talvez seja o lugar onde o... Uou, muito perto Nossa Então, a gente tem que chegar o mais perto possível do local onde é O local onde é Da menininha? Não, da bandeirinha Da bandeirinha, ali ó Ah, era na costa É, a gente tem que pingar a nossa menininha no lugar É, a bandeirinha é a gente Não, a bandeirinha não é a gente Não, a bandeirinha é o local certo É o local certo É a gente Ah, não, mas tá muito perto aqui Desce um pouco o... Dá uns... Aí, ó Ó, 13 quilômetros só 13 quilômetros Suave, tava bom Agora eu tô entendendo como é que funciona esse jogo Ai, gente, que aflição Não, e é isso porque a gente tava jogando com outro convidado E eu e ela falando Não! Aí o Gabriel falando Mano, tem que deixar os convidados sugarem Tem uma placa ali É isso que eu ia falar Eu quero pegar dica de palavra da língua Eu acho que é... Bem... Não, tem uma placa que tava tipo um alemão quase Deve ser uns países que... É um pouco mais pra... Como é que você fez isso? Ah, mas tem um... Suíça Suíça? Onde tem fundi? Eu não vi Ah, não, a fotinho ali que apareceu Ah, é, fundi, verdade A placa do carro eles tiram Winter... Ah, isso é uma marca Tem que ser uma placa de... É um passo pra trás Tem uma placa Essa placa Essa placa aí, ó Eu quero ver essa placa Ó, ó, tá vendo, ó Mon Bijou Mon Bijou Ranivete, suíço, suíça Suíça, suíça, gente Na Suíça fala francês? A gente não pode A gente tem que jogar L A gente que tá... É verdade A Suíça é divisa com a França, na verdade É? Ah, então vai lá pra Europa Switzerland, não é ali? Dá um zoom aí É onde você tá segurando É onde você tá segurando Isso, isso Agora, calma aí Que a gente tem que escolher Saber mais ou menos Porra, apareceu a bandeira Da Suíça ali agora É, agora já entregou tudo Puta, como é que a gente vai saber Mais ou menos? Ó, tem um bondinho Não parece ser uma capital, cara Agora é no chute, cara Agora é no chute É, agora a região da Suíça Puta Não põe perto da montanha Azurica capital Onde é a montanha? A montanha deve ser aquele branquinho ali, ó De neve Ah, tá Não põe aí perto da montanha Quer que põe aqui? Vamos mais pra cá? Vamos mais pra cá? Ah, dá um giro Dá um giro aí olhando pra cima No mapa No mapa? É Ela quer ver se tá perto das montanhas Eu quero ver o céu Eu quero ver se tem montanha de volta Eu acho que não tem montanha, né? Eu acho que também não Não, não tem montanha É bastante arborizado Não parece capital É, tem cara de Cidade que não é capital Se bem que é Europa, né? Se bem que é Europa É isso que eu ia falar Ah, vai Bota perto da montanha Eu não sei onde mais Eu sei que não É perto da montanha Porque eu não tô vendo a montanha Dá mais um, dá mais um Mas também não pode Eu não colocarei perto do laguinho, né? É, perto de lago também não Mais um por aqui, então? Isso, isso, isso Pode ir, pode ir Quase ir Tá pertinho Uh, quanto? 96 quilômetros, cara Ah, é outra cidade Eu quase falei, tá? Pra vocês irem naquela Mas eu não queria dar palpite É, eu vi no mapa Eu quase que falei Ai, vamos tentar ir lá Mas eu não fui tão certa também Então na próxima vez a gente Fala que a gente vai Ansiosa Vamos ver Funerária? Funerária, universo Caralho, Brasil Funerária, universo Atenciona Atenciona Não é Brasil DDD 56 Alguém sabe onde é? Não é o Brasil O Brasil é 55 É Ô, tá perto É que perto Não, mas é o DDD de estado Ah, é verdade O que é esse cara aí, velho? É um... Boa pergunta Tem golzinho Atenção Eu acho alguma... É tipo Chile Uruguai, Argentina Colômbia Um negócio assim Ali é um táxi, não é? Aquele vermelho... Não, porra Ali é... Isso é Brasil, velho Parece muito Brasil Não é, mano Barra funda Não, só não é porque tá escrito Barra funda O que é aquilo? O que é aquela segunda dica ali? É um... É o Chile isso aí É o mapinha do Chile É o Chile, é verdade A outra, a outra Aquele ator de narcos A outra O que? O que você quer? Colômbia, então Essa daí É o Chile Mano, aí o cara tá dando... Então, é o Chile, mano Parece Santiago, né? É, então Tá com muita dica, né? Muita dica É, Chilizão Vocês estão falando Onde é que é? É, os caras estão dando muita dica Controlando, hein? Será que é Santiago? Não, você tá onde, Rivaldo? É que eu tô... Eu uso óculos, velho Eu tô de longe aqui Ele tá sem óculos Desce, desce Tá no Equador ainda É que não dá pra ele ver no computador Ele só tá vendo aqui pela TV Desce, desce Desce Tira o zoom Tira o zoom Tira Desce, mas tá no Peru ainda Aí, aí, Chile, Chile Agora, pra gente descobrir Dá uma aquela led de volta Pra ver se tem montanha Perto, talvez, perto de Santiago Alguma coisinha assim Não, porque Santiago é perto da montanha Ah, é verdade É bem bonita a vista da montanha Olha, eu não acho que é Santiago, não Deve ser... Não tá com... Tem um trânsito aí Mano, é algum lugar de Chile Aí é foda Aí é meio quebra as pernas Eu devia... É Podia a gente poder Não tá levando Não tá levando É mais... É a Barra Funda Perto da... Perto da Pompeia Nossa, parece muito Brasil isso, né? A gente vai ter que... Pô, eu percebi que é bem plano É bem plano Nossa, é só Essa linha é reta Será que é mais perto da costa? Mano, eu acho que é mais perto do deserto, velho Pode ser Por ser plano, né? Então, né? Por ser plano, né? Faz sentido Cansa Cansa Ah, então já vai perto do deserto Põe mais perto do... É, não foi em Santiago Que eu não acho que é Santiago tem bastante prédio É verdade, né? É Onde é o deserto? É lá embaixo? É até mais pra cima Pra cima? Nossa, eu tô bem... Calama, ó Calama é o aeroporto que a gente pousou em Calama Aí eu... Deve tá por aí É, mas não porque a I é deserto Tipo, I não é no deserto Não é só baixo? É Vai nesse... Aqui? É, não Ai, será que a I é deserto? Dá um zoote de novo Zoote Calama é Puta, vai pra algum lugar por aí Pode ir em algum lugar por aí Fecha o olho e clica Isso Vai Caralho Vai Ai! Era Santiago Era Santiago Nossa A gente nunca passei por essa rua Eu também não, mano Porque, pô, Santiago era... Esse foi... Esse não foi legal, não Essa pegadinha É, esse aí foi... Porque Santiago, a lembrança que eu tenho É tipo, os prédio lá E aquela cidade bonita no... Com vista pra montanha Montanha com neve e tal Isso tem cara de Europa Aí... Não, aí tem cara de Santiago Tem cara de Santiago? Porque Santiago tem cara de Europa Ah Eu senti essa vibe lá Falei, nossa, parece Europa aqui Ah, isso aí é a Europa 100% Ah, isso aí é outro lugar? Isso aí é outro lugar Já é outro lugar Ah, então não, vota ali Que aquela letra eu reconheço Não Não, vota, vota De placa de esquina Não, dá um passo pra trás Eu quero ver essa placa ali Essa aí Essas letrinhas aí, ó Aquele B Eu acho que é Alemanha É, Alemanha usa esse B Alemanha usa Oh, tem as arvorinhas ali As arvorinhas de Alemanha Deixa aqui, ó Nossa, e essa mulher aí Essa mulher não é aquela mulher da Alemanha, pô? A política? Não, eu acho que é a Alemanha Eu sei lá Ah, pela língua aí Eu não sei qual é o nome dela Mas ela Eu acho que deve ser Dá uma mandada Vamos dar o rolê Levanta a câmera aí Levanta a câmera Eu tô levando o chão, pô Hambúrguer Hambúrguer Tem muita BMW e Mercedes Hambúrguer É, BMW e Mercedes Eu chutaria hambúrguer só por causa da dica Novo hambúrguer? Tipo de hambúrguer De hambúrguer Argumento Oh, tem um lago Tem um lago Tem uma bandeira Onde? Ali em cima Ali tem, tem mesmo Aí Ih, caralho Que pariu Que isso? Vamos lá perto Vamos ver a bandeira Não é Alemanha, galera Você vê que é muito alemão esses escritos aí Então, eu acho que Não dá? É que pode ser também aquelas bandeiras de estado Sabe? Ah, faz sentido Tem três bandeiras Tem uma bandeira ali também Gente, eu não faço a menor Ideia É Nossa, eu ainda tô com a Alemanha na cabeça Islândia Tem muito cara de Alemanha isso Os escritos Suíça Pode ser? Não, acho que Suíça não, hein O que é que você tá olhando? A placa Você tá olhando uma mina ali É Mano, é que agora é Gente, eu não faço a menor ideia sobre isso Eu tô tentando decifrar o Olha a Hello Kitty ali Tô tentando decifrar o hambúrguer na foto Então Pois é Porque tipo, se fosse a Alemanha Eles iam colocar tipo o salsicha, tá ligado? O salsichão lá da Alemanha Mostarda, sei lá Tem algum outro lugar que tenha salsicha? Pode ser Polônia Finlândia Pode ser Finlândia É que essa mulher não é da Alemanha, mano Essa mulher que tá entregando o jogo Que eu não tô sabendo quem é Vai em cima da mulher ali O que é esse primeiro Esse primeiro Também não sei, cara Podia dar um nome lá, né? É clicável ou não, né? Não Não, vamos andar mais Vamos ver o que a gente encontra aí Porque eu não quero perder esse jogo Eu sou competitiva Pode ser Áustria Pode ser Áustria Pode ser Áustria Pode ser Áustria Eu nunca fui, mas acho que pode ser É que tem a mesma Mena vibe de língua E a bandeira tem vermelho Puta E bus Sabe onde eu fui também? Qual que é o lado da direção? Direita ou esquerda? Direita Ah, vai ser Não, vai ser padrão O do motorista É direita mesmo Eu fui pra Bélgica também Quer dizer esquerda? Bélgica também é irado E agora eu tô sentindo uma vibe belca É, pode ser Bélgica Nossa, existe tantas opções Não, eu precisava de alguma coisa característica aí pra saber É quilômetro? Volta Metrô Aí, ó Nossa, é muito alemão, gente Ah, gente, é alemão Não é possível Olha ali É, alemão É muito alemão, velho Alemão Então, já vamos pra Alemanha e ter que... O foda é escolher o lugar O que me quebrou as pernas é esse hambúrguer aí Deve ser hambúrguo, mano Você não acha? Agora tá fazendo sentido Sabe por causa do nome mesmo? É, aí Dá mais um pouco de zoom É aí em cima mesmo Mano, cadê o hambúrguer? Cadê o hambúrguo? Aí, ó Vai aí A gente clica aí Nossa, mas Porra, tem um monte de laguinho Ah, é Pode ser aquele lugar Vai aí, vai aí Bota fé Bota fé Ah! Moleque! Dois crime Esse foi o melhor de todos Esse foi o melhor de todos Esse foi bom Esse foi bom Pelo amor de Deus Puta, adorei Esse é o último Do joguinho Que dica bosta Que dica mera Incrivamente mera Mesmo cidade Ah, de novo Que mesma cidade, pô A gente já não pegou uma dessa? Não sei Opa, tem coisas escritas Bastante em inglês Taste Zero em emissões Deu dash Será que é Espanha? É, é É o espanhol Roger Stewart Close Ah, Espanha? Não Espanha tem inglês assim? Acho que não Ó, nessa plaquinha aí, ó 99 Ih, tá bem americanizada isso aí, viu Tá mesmo, né? Esse cara aí também Ó o mapa do cara, mano Nossa O que que é aquilo? Flórida? Eita, aquilo é Califórnia Califórnia é aquele estado? Então deve ser Califórnia Ah, entregou já, então Aquilo ali é Califórnia Mas o que? Vamos andando mais pro... Vai mais pra trás Só falta ser Los Angeles, velho Imagina Aí você tem obrigação Ah, caralho É, já não Pode marcar Los Angeles Nossa Onde é que eu tô? Não pode crer Passa mais, passa mais Aí Aí das ondas Mais pra esquerda Esquerda, esquerda Lá do oeste Vai mais pra esquerda Ali na Califórnia 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 Ali, ó E vai em Los Angeles Pode botar Los Angeles mesmo E põe em parte de Hollywood Onde que é Hollywood aqui? É, eu vou apontar Para o mapa que eu te aponto Tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver Bateu Dá o travelinho Oito quilômetros, ó Ah, mano Da hora, da hora, da hora Foi bom, foi bom Mas essa foi a mais rápida Ó, você fez mais pontos que ele 20 Fez mais pontos que o Passou pro primeiro O primeiro lugar do ranking é mesmo Tchau Tchau Tchau